Eu sou a Elisama Santos e esse é o Elisama Responde. Hoje eu quero responder a uma pergunta que eu recebi lá na página, que era uma pessoa falando que tem um filho de 3 anos, quase 4, e que esse filho não responde a ela quando ela conversa com empatia, que ela tenta entender os sentimentos da criança, e que a criança, em regra, não dá esse retorno. Eu costumo compartilhar na minha página, né, vários diálogos meus do Miguel, ou com a Helena, com o Miguel mais, porque ele é um pouco maior, ele dialoga com mais consciência, digamos assim, e aí as pessoas normalmente falam, ah, meu filho não responde assim, então eu percebo que essa é uma dúvida frequente. Gente, é preciso falar que o diálogo, ele é uma construção, sabe? É uma construção desde que a criança é pequenininha. A criança não começa a dialogar do nada, então se você começa a criar o costume do diálogo desde pequenininho, ele já aprende que o que ele tem a falar é importante, que o que ele tem a falar vai ser ouvido. Então isso é bem importante você observar, se você tem realmente nutrido o diálogo com essa criança, se você ouve essa criança enquanto você está dialogando, enquanto você está conversando. Porque eu percebo muitos pais extremamente bem intencionados, querem realmente entender essa criança, querem estar próximos dessa criança. Mas quando a criança começa a falar, os pais já vão atropelando a criança e dando respostas para elas. E é importante a gente entender que a gente só consegue ter empatia pelo outro, quando a gente realmente quer ouvir o outro. Então ouvir é um exercício de se despir, de se despir das suas histórias, de se despir do que você acredita que é o que não é. É você ser todo ali pronto e presente para aquela pessoa. Estou aqui para te ouvir. E aí é importante você observar isso. Então a primeira coisa é você ver se você está criando esse costume do diálogo na tua casa. A segunda coisa é ver se você realmente está sendo ouvidos para essa criança, se você realmente está dando a atenção que ela precisa. A terceira coisa é você perceber se você não está perguntando demais num momento em que a criança não consegue te responder. Eu vejo que muitos pais querem educar através da não violência, muitos pais querem ajudar os crianças a nomear os próprios sentimentos. E aí a criança está triste e os pais encostam assim, você está triste? Você está feliz? Você está nervoso? Você está frustrado? Pensa que coisa chata. Você está triste? Alguma amiga, alguém chega para me perguntar e fica perguntando. Você está triste? Por que você está triste? O que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Isso vai dando angústia. É chato, sabe? E para a criança é ainda mais. Por quê? Porque a criança tem a preocupação de satisfazer o adulto. Então ela está ali, você pergunta para ela e ela está ali pensando o que é que minha mãe quer que eu responda nesse momento. E aí você adiciona uma aflição, o que já estava cheio de aflição, o que já estava cheio de angústia, né? Então a criança já está ali, triste, chateada, frustrada, seja lá o que for. E aí vem esse adulto enchendo ela de perguntas, aumentar a frustração daquele momento, aumentar o estresse daquele momento, aumentar o problema daquele momento. Gente, eu não sei se vai sair um barulhinho no vídeo, mas é que tem uma casa perto da minha que está numa construção eterna. E aí se eu esperar o silêncio eu não vou conseguir gravar, então eu espero de verdade que não atrapalhe muito o barulho. De toda forma, como eu estava falando, é importante você não perguntar. A criança de três anos, a criança de quatro anos, sobretudo a criança que não foi apresentada aos sentimentos que ela tem desde pequena. Não é a criança que foi nomeada aos sentimentos de pequena. Ela é uma criança que precisa que você nomeie o sentimento e não pergunte qual é o sentimento. E aí muitos pais falam, mas eu tenho medo de nomear errado. Cara, se você nomear errado, a criança vai falar com você que está errando. Aos poucos ela vai falar, ela vai aprendendo o que é aquele sentimento e ela vai falar. Eu já, minha filha tem dois anos e meio. E já existem situações de eu falar, filha, você está com raiva? Não, mamãe, eu estou triste. Você está frustrada? Não, mamãe, eu estou, sei lá, estou chateada. Ela consegue já falar, não, mãe, nem você está falando. Não tenha medo de nomear o sentimento. Nomeie o sentimento. Dê nome para essa criança, para o que ela está passando. Porque isso facilita. Uma outra dica que é muito legal, além de nomear o sentimento, é você parafrasear a criança. O que é parafrasear? É você repetir o que ela te falar. Então a criança aqui fala, Ai, mamãe, porque eu sou muito bobo. Aí qual é a tendência da mãe? Meu amor, você não é bobo. Você não é... E aí você vai tentando... E você, quando você corta, meu amor, você não é bobo. A criança dali, ela já trava, ela não tem mais vontade de conversar com você. Às vezes a gente acha que a gente está sendo empático, que a gente está dando a empatia da pessoa, mas a gente não está. Sabe? Quando eu justifico, quando eu aconselho, Pai, nossa, como o pai gosta de aconselhar. Quando eu justifico, quando eu aconselho, quando eu pergunto, eu estou quebrando o nosso caminho de empatia ali, sabe? Estou impedindo que a pessoa fale. Então deixa que essa criança fale. E aí ele chegou e falou, Mãe, eu sou muito bobo. E aí, você pode parafrasear. Estou vendo que você está se achando muito bobo. Eu não gosto de parafrasear tão ao pé da letra. Mas você pode falar, até que a criança vá soltando mais sobre isso. Ou você pode interpretar um pouquinho o que está ali. Tipo, nossa, estou vendo que você está muito chateada com alguma coisa que você fez, né? E aí espera que essa criança fale. E ela falar e você vai repetindo, e vai repetindo, e vai parafraseando, porque aí ela vai encontrando. Carol Nalon, ela fala normalmente que, isso que ela gosta de falar, que empatia é criar espaço. E eu amo, eu amo essa definição. Que empatia é criar espaço. Então, ouvir é dar espaço que a criança se ouça, que ela identifique dentro dela o que está acontecendo. Parafraseia, sabe? Vai repetindo o que ela está falando. Não aconselha. Eu posso gravar um vídeo depois sobre os empecilhos da empatia, mas aconselhar, perguntar, conversar, interromper, várias coisas que a gente tem que consumir de fazer, não são empatia. Impedem a empatia, atrapalham a empatia. Então, eu quero que o meu filho fale comigo. Eu estou sendo um bom ouvinte. Estou sendo um bom ouvinte. Eu estou realmente fazendo um exercício de escuta com essa criança. E aí, eu estou dando tempo dessa criança processar o que está acontecendo, o que eu estou falando para ela. Porque, às vezes, você quer que a criança converse com você, mas você sabe uma criança que não gosta de conversar na hora. É uma criança que precisa de um tempo para digerir aquilo para você voltar no assunto. E você é do tipo de pessoa que gosta de conversar na hora e você é que nem a criança falasse para você naquela hora. A gente também precisa identificar esses momentos da conversa, sabe? Tem hora que a gente precisa de um tempo. Eu tenho amigas que nunca foram desabafar exatamente no momento que eles estão vivendo um problema porque elas não conseguiam. Elas precisavam de um tempo e aí elas iam conversar. E ok, não existe um momento certo. Às vezes, a gente quer criar que a criança tem que falar naquela hora que aconteceu e naquela hora ela não quer. Dá tempo a ela. Depois você senta com ela. Filha, aconteceu isso. Estou percebendo tal coisa. Eu acho que você está se sentindo assim. Eu acho que aquela situação que aconteceu te deixou envergonhado. Vai falando com ela, sabe? Vai identificando essa criança e vai ouvindo. Principalmente, ouve. Porque eu vejo muitos pais querem ter empatia. Até se esforçarem para ter empatia. Mas estão muito presos às próprias histórias, às próprias verdades. Em vez de se despir de tudo isso para ouvir realmente o que essa criança tem para falar. Tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajude. Se você gostou, compartilha, curte, segue o canal aí que mensagem de amor e de empatia a gente espalha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.